Oi, galerinha do canal! Deixa o like aí e se inscreva aí no nosso canal pra tá ajudando o nosso canal aí, beleza? E bora lá pro vídeo! Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada, que hoje a cordão é enjoada. Vem, 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 não chora, isso é motivo pra sorrir, fui homem pra fazer também só pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troca tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, bota o meu paredão na rifa, vai, faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você, nem precisa de DNA, garanta que amor não vai ficar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você, nem precisa de DNA, corvaldia seria se eu mandasse você abortar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você, nem precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você, nem precisa de DNA, corvaldia seria se eu mandasse você abortar. E é isso, deixa o like e se inscreva.